Aí, ó, o homem querendo tentar pegar o bujão lá, ó, ó, tentando pegar aí, ó, o bujão com a corda, ó, querendo lá morrer por causa de cinco bujão que tá ali dentro da água, ó, por causa de cinco bujão que tá ali, ó, ele quer pegar, ó, por causa dos bujão, se arriscando à toa. Tchau.